O que nós estamos celebrando hoje? Se nós tivéssemos que dar um nome com uma única palavra para tudo o que nós estamos celebrando hoje, seria exatamente a palavra pela qual nós estamos aqui. Amor. Nós estamos aqui porque nós estamos celebrando o amor e os seus desdobramentos. O que nós estamos celebrando hoje? 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal